Olá, bem-vindo ao canal Márcio Novaes. Se você for novo por aqui, peço que se inscreva e deixe o seu joinha. Acaba de chegar notícia. O hospital divulgou novas informações sobre o estado de saúde de Mingau, ele que foi baleado na cabeça no início do mês. De acordo com a nota, o quadro de Mingau é estável. Ele, inclusive, está em processo de desmame para a retirada da ventilação mecânica. Apesar do músico ter tido uma melhora apresentando a abertura dos olhos, ele segue sem ter ação consciente. Ele não tem previsão de alta médica. Nós do canal Márcio Novaes desejamos melhoras para o músico Mingau. Que Deus lhe dê uma boa recuperação e muita saúde.